E entre as medidas da reforma administrativa que aguardam votação, está o projeto de lei que regulamenta o teto salarial para o funcionalismo público. Vamos saber os detalhes com Paulo Lassalvi, que está lá no Congresso. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. E a todos que nos assistem na TVNBR, a discussão sobre o projeto de lei que estabelece um teto de remuneração para o funcionalismo público em nível federal, estadual e municipal, já começou aqui na Câmara dos Deputados. Mas a votação mesmo deve ocorrer nesta quarta-feira. O teto de remuneração para o funcionalismo em nível federal, estadual e municipal, já está previsto na Constituição, mas muitas vezes não é cumprido, porque em cima de um salário base, são incorporadas gratificações e benefícios, o que torna essa remuneração maior do que o teto definido para essas três esferas. Lembrando que em nível federal, o maior salário para o funcionalismo público não pode ultrapassar R$ 33 mil, pouco mais de R$ 33 mil por mês, que é a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Já em nível estadual e municipal, a remuneração dos servidores públicos não pode ultrapassar os mais altos cargos dessas duas esferas, estadual e municipal. Outro projeto de lei que começa a ser discutido e também deve ser votado nesta quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados é sobre o terrorismo. Lembrando que no Brasil não existe uma legislação específica no Código Penal brasileiro sobre o terrorismo. Um projeto foi iniciado aqui na Câmara dos Deputados, chegou ao Senado Federal e agora voltou para a Câmara dos Deputados. E esse projeto prevê pena de prisão em regime fechado de até 30 anos para uma pessoa, por exemplo, que cometer um ato de terrorismo que leve à morte de uma outra pessoa. Essa discussão vai ser iniciada aqui na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. E no Senado Federal, a medida provisória que estabelece novas alíquotas para bens de capital vendidos, como por exemplo, casas, está sendo votada neste momento pelos senadores. Até a edição desta medida provisória pelo governo federal, que ocorreu no ano passado, a alíquota era única de 15% em cima de um ganho de capital a partir de uma venda, como por exemplo, uma casa. Com a edição da medida provisória, foram criadas quatro alíquotas, sendo a maior delas de 30% para vendas de bens de capital acima de 20 milhões de reais. A medida provisória foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados, com a diminuição dessas alíquotas, sendo esta última alíquota de 22,5%. A meta do governo é reestabelecer o texto do Executivo do Palácio do Planalto no Senado Federal e o Poder Executivo pediu para o Congresso Nacional agilizar todas as votações que digam respeito ao reequilíbrio das contas públicas, a medidas que tenham este objetivo, que também é chamado de ajuste fiscal. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo.